Na noite de ontem, 8 de março, uma mulher e seus três filhos foram assaltados em Belém do Pará. A mãe solicitou um carro, por aplicativo, que durante a corrida foi abordado por um assaltante. O motorista conseguiu fugir e pedir ajuda, mas a mulher e as três crianças de 3, 7 e 8 anos foram feitas de refém. De acordo com a polícia, o criminoso teria problemas psiquiátricos e estava usando uma faca para ameaçar as vítimas. As duas crianças mais velhas foram liberadas pelo assaltante primeiro, ainda durante a noite de ontem. Mas a menor, de apenas 3 anos, só foi resgatada após mais de 15 horas de negociações. Ela foi liberada pela janela do veículo. De acordo com os parentes, a menina estava suja de urina e com fome. Até a manhã de hoje, 9 de março, a mãe ainda estava no carro sendo ameaçada pelo homem. A polícia militar tentava negociar a liberação dela. No local, snipers e atiradores profissionais estavam estrategicamente posicionados para resolver o caso e liberar a mulher de 23 anos, a última refém.